O futuro não será determinado por acidentes de nascimento, mas por conquistas pessoais. Barack Obama Barack Hussein Obama II nasceu em 4 de agosto de 1961, em Honolulu, Havaí. Ele é um político e advogado americano que se tornou o 44º presidente dos Estados Unidos, servindo de 2009 a 2017. Obama estudou na Universidade de Colúmbia e na Faculdade de Direito de Harvard, onde se destacou academicamente. Antes de ingressar na política, trabalhou como professor de Direito Constitucional e advogado. Obama iniciou sua carreira política em Illinois, onde foi eleito senador estadual em 1996 e reeleito em 1998. Em 2004, ganhou destaque nacional ao fazer um discurso inspirador na Convenção Nacional Democrata. Em 2008, tornou-se o candidato democrata à presidência e, posteriormente, venceu as eleições gerais, derrotando o candidato republicano John McCain. Durante seu mandato, Obama enfrentou desafios como a crise financeira global de 2008, a aprovação da Lei de Cuidados Acessíveis, ObamaCare, para reformar o sistema de saúde, a retirada de tropas do Iraque, o estímulo econômico, a negociação do acordo nuclear com o Irã e a retomada das relações diplomáticas com Cuba. Obama é conhecido por seu estilo carismático de liderança, habilidades oratórias e ênfase na inclusão e na justiça social. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2009, em reconhecimento aos seus esforços para fortalecer a diplomacia internacional. Após deixar a presidência, Obama continuou ativo na política e na defesa de várias causas, além de ser autor de um livro de memórias muito bem-sucedido, intitulado Uma Terra Prometida. Após deixar a presidência, Barack Obama fundou a Obama Foundation, uma organização dedicada a capacitar jovens líderes e promover a participação cívica. Ele também lançou a iniciativa My Brothers Keter, que busca melhorar as oportunidades para jovens afro-americanos e de outras minorias. Além disso, Obama é autor de vários livros de sucesso, incluindo A Origem dos Meus Sonhos e Uma Terra Prometida, que detalha seus primeiros anos na presidência. Sua esposa, Michelle Obama, também é uma figura influente e autora de renome. Barack Obama continua a ter um impacto significativo na política e no discurso público, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente. Sua presidência foi marcada por uma abordagem pragmática e progressista, e ele continua sendo uma figura proeminente no Partido Democrata, apoiando candidatos e questões progressistas. Sua liderança e legado são frequentemente discutidos e analisados em diversos contextos. Fim Obrigado por sua presença aqui no canal. Inscreva-se!